Fala moçada, começando mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje pessoal vai ser um vídeo um pouquinho diferente é um vídeo que nós vamos fabricar roupas pessoal, confira após a vinheta Fala moçada, olha só, a gente vem aqui na lojinha da Violet, que é uma boutique né, e ela, bom, em alguns vídeos atrás vocês viram que além de flores ela começou a vender roupas só que pessoal, não é simplesmente chegar aqui e comprar uma roupa, olha só, a gente tem opções em que a gente compra, só que daí a gente aprende a fazer a roupa que nós compramos pessoal e, por exemplo, eu já comprei dois modelos ali, eu vou mostrar pra vocês e lá no nosso galpão a gente pode produzir couro, pode produzir linha de seda, pode produzir tecido e tingir esses tecidos e linhas também, inclusive o couro então olha só, aqui é onde a gente faz couro, couro de peixe, couro de cogumelo e aqui na máquina de costura, é onde a gente tem os modelos pessoal então olha só, eu comprei esse jardineira jeans, manjericão, esse que é o nome né, é o macacão em que a gente precisa de tecido verde, que nós temos, tecido azul, que a gente já tem e um couro preto pessoal, eu já deixei tingindo aqui esse couro preto e nós já vamos pegar e já vamos fazer também outro modelo que eu comprei é esse aqui pessoal, que a gente precisa do tecido verde e da linha de seda verde, que eu já tingi inclusive então agora é só fabricar as roupinhas então vamos lá, vamos começar com esse aqui beleza beleza, e agora com este macacão para trabalho também produzimos pessoal ele fica aqui no nosso inventário, olha só essa roupinha aqui acho que vai ser interessante agora para o inverno né se bem que eu achei que era um moletom, mas enfim e aqui um macacão para a gente estar trabalhando pessoal mas é isso, um vídeo simples, um vídeo rápido lembrando que é sempre bom estar coletando vários e vários recursos para a gente ter as coisas depois para fazer os nossos itens, enfim mas é isso pessoal se gostou do vídeo, se inscreva no canal e dê o seu like lembrando que de segunda a sexta, 9 e meia da manhã vídeo novo de Wildflowers um abraço e até mais